A pessoa tem mil coisas pra amar na vida, mas ela esquece tudo e só ama você, tá aí! João Viola é sucesso, eu só sei amar você, é lançamento! João Viola é sucesso, eu só sei amar você, é lançamento! Tem gente que ama a vida, que ama saber viver, tem gente que ama os rios, as florestas e o mar, mas eu só sei amar você! Ah, como é bom, amar assim, como eu te amo! Ah, como é bom, querer assim, como eu te quero, seu amor é mais que tudo! Não amo nada mais porque eu só sei amar você! Tem gente que ama a vida, que ama saber viver, tem gente que ama os rios, as florestas e o mar, mas eu só sei amar você! Tem gente que ama os rios, as florestas e o mar, mas eu só sei amar você! 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 Amar você! João Viola, muito obrigado!